Vamos pro lado de lá Onde se esquece Dos tempos girando Do mundo passando Da morte, do medo Desse lugar E se a noite te julgar Algo acontece Quem não pode com mandinga Não carrega o patoá O mar É o destino de todos os rios De lá Volta chovendo Nos leitos vazios Oh, yeah, yeah É o destino de todos os rios É o destino de todos os rios O mar É o destino de todos os rios E se eu não quiser voltar, mesmo se eu quisesse Todas as voltas que eu faço me levam tão longe Retorno sempre pra cá Quanto mais eu procurar, menos aparece A vida tão rara, a roda não para, é dança sem fim O mar é o destino de todos os rios De lá volta chovendo nos leitos vazios O mar é o destino de todos os rios De lá volta chovendo nos leitos vazios O mar é o destino de todos os rios